Eu quero até mostrar aqui, ó, a hora que você vai cantar ali, você volta, vai jogar lá. Bicho, o dia desse me perguntaram aqui que esse carro de boi fica aqui, se ele é de enfeite. Na verdade, ele é de enfeite, mas é um carro de boi diferenciado, né? Deixa eu até tirar essa garra, se eu não vai cantar a coisa aqui. Pra você ver que aqui ele funciona de verdade, viu? Tem aqui, ó. Isso, deixa eu tirar aqui os boizinhos carreiros. Tá aqui, ó, o carro de boi funciona de verdade, ó. Olha só. Aí, ó. Isso aqui, ó, é o cocão, tá? Isso aqui é o cocão, pega aí, Paulo, ó. Isso aqui é o cocão. O que é o cocão? É o eixo principal do carro de boi. Tá vendo aqui? Seguidamente, o pessoal passava carvão nisso daqui, ó. E o bicho vai aqui, ó. Né? E era o meio de transporte usado. Então, realmente funciona o carro de boi tá aqui. Aqui tá a canga. Isso, vou colocar aqui a pareia. E os boizinhos tá aqui, ó. Isso. Ali tem uma canga original aqui, desde 1970. Pra você conhecer um pouquinho nosso cenário aqui, ó. Essa canga aqui eu ganhei de presente do Celso Nogueira. Tá aqui, ó. 1970. Tá aqui, ó. Essa canga aqui. Tá até a marca do... Tá vendo? Isso aqui transportou o progresso no Pantanal Mato Grancense, aí. Um presente do amigo Celso Nogueira, que tá aqui desde 1970. 46 anos tem essa canga aqui. Canta pra nós aí. Trio da Viola. Meu carro velho está abandonado e os bois cansados de trabalhar. E eu também perdi a força do trabalho, meus cabelos branquearam, eu fiquei e o tempo fui. Quantas saudades daquele tempo ficou e o velho carro de boi que eu vivia a carrear. Resta somente da menino que eu vivia a carreira. Resta somente daquele tempo. E o tempo que eu vivia a carreira. Se reviva minha infância. Faço tudo pra não chorar. Meu carro velho está abandonado e os bois cansados de trabalhar. E eu também perdi a força do trabalho, meus cabelos branquearam, eu fiquei e o tempo fui. Quantas saudades daquele tempo que foi. Do velho carro de boi que eu vivia a carreira. Resta somente uma pequena lembrança. Se reviva minha infância. Faço tudo pra não chorar. Aô, madão ajeitado, hein? Ontem eu estava assistindo um filme na televisão e aí eu vi o camarada chegar lá. O filme é sobre a Anitta Garibaldi. E me deu a tristeza, rapaz, porque antigamente o trem era, o recurso era escasso. E o cara chegou com a mulher dele em cima de um carro de boi para o médico atender. Eu falei, qual que é esse cara, cura? Se tiver com dor, vai até ser socorrido. Já era. O médico chegou e falou assim, essa aqui. Já mudou o paletófono. Tá bem, fomeiro? Bem gelado, né? Aqui, embalado, pra que nada. Tá bem gelado, né? Tchau, tchau.